O Parlamento tem atribuições relevantes, a exemplo de legislar, fiscalizar, representar, levar ao governo as demandas, os anseios da população. E tem uma decisão importante, que é de aprovar o orçamento do Estado para a execução das obras e serviços públicos. O Parlamento é tão importante que se ele não existisse, não existia democracia. Então nós temos que valorizar o Parlamento exatamente pela sua atividade de legislar, de fiscalizar, mas também de representar o povo e ao mesmo tempo fazer com que o povo catarinense tenha no Parlamento um apoio de sustentação.